O programa do Jota está recebendo hoje o professor Márcio Aurélio. Ele é psicanalista, é professor, diretor da CETEP, coach de relacionamentos e terapeuta de casais. Transita muito bem também com terapia familiar. Professor Márcio, prazer enorme em recebê-lo em nosso programa. Ah, ok. Que bom. Estou feliz de estar aqui. Professor Márcio, eu gostaria de iniciar num assunto muito interessante. Porque a gente percebe muitas vezes que as pessoas se amam, se curtem e tal. E de repente, esse relacionamento acaba sofrendo algumas mudanças pra pior. Exatamente porque algumas pessoas têm esse amor possessivo, esse amor passional. Isso, você no seu trabalho, tem verificado isso? Tem aumentado essa frequência ou não? Olha, Jota, amor é a melhor coisa do mundo. Sim. E amor é a coisa mais complicada do mundo. Depende da hora. Amar é o que faz a gente sentir-se vivo, certo? Se você não ama, se você não se apaixona, você vegeta, você é uma árvore. No entanto, quando você ama, também você tem que enfrentar um monte de adversidades típicas da relação. Vou fazer uma figura de linguagem rapidinha pra gente compreender, tá? Freud disse que ele falava do amor e ele dizia que o amor no inconsciente ele representava por Eros, né? Que é o deus do amor, que é o cupido, né? O que flecha pra paixão. Diz que o cupido, o Eros, ele ficou cansado e entrou dentro de uma caverna e adormeceu na caverna. As flechas dele caíram no chão, só que aquela caverna era também a casa do Thanatos, que é o deus da morte. E o Thanatos deixou as flechas dele espalhadas no chão. Quando o Eros acordou, ele pegou, tateou as flechas e colocou na aljava dele. Só que ele misturou as flechas do amor com as flechas do Thanatos, que é o deus da morte. E agora, quando o Eros flecha alguém, na mitologia grega, nunca dá pra saber se é uma flecha de amor ou se é uma flecha da morte. É assim, quando a gente ama, a gente se sente vivo. Mas tem horas que também a gente se sente à beira da morte. Amar é bom, mas amar não é fácil. Porque quando você ama, às vezes a sua forma de amar não é a maneira que o outro deseja ser amado. É aquilo que a gente chama de linguagens. Tem uma diferença. É mais ou menos assim. Como se eu dissesse pra quem eu amo em russo, eu te amo, mas ele só fala polonês. Então, as brigas de casal, as DRs, na maioria das vezes é isso. Eu não me sinto amado por você. E o outro faz uma lista de coisas que faz pra nos amar. Só que nós não reconhecemos aquilo, amor. Deu pra entender? De onde que a gente traz essa linguagem? De casa. É da maneira que a gente vê o papai e mamãe se amando. É a cultura do lar. Deu pra entender? E essa questão, por exemplo, da tal discussão de relacionamento, discussão de relação. Isso é coisa nova também. Porque até bem pouco tempo atrás, o homem normalmente que falava, a mulher obedecia ou se sujeitava àquilo. É assim que funciona ainda hoje ou você aconselha, até como terapeuta, de que as pessoas devem sim discutir as relações. Dizer, ó, isso eu gosto, isso é bom pra mim, isso é bom pra você e isso aqui é bom pra nós dois. A discussão de relação é uma tentativa de acertar essa linguagem, é uma tentativa de fazer o outro entender como é que é o amor, ok? Tem casal que briga que nem gato e rato e um quando o outro deixar esse mundo vai achar que a vida foi tirada dele. E tem gente que não briga, que é hiper amigo, tem uma relação hiper certinha e até o final do ano vão estar separados. Porque não tem mais paixão, não tem mais... não discutem porque um não se importa mais com o outro. Deu pra entender? A grande questão é que às vezes a briga de relação que começa sempre de madrugada e sempre por alguma coisa insignificante, na realidade é você tentando dizer algo que você não sabe dizer e o outro não sabe entender. É esse que é o problema. Aí a gente gira, gira, gira e volta no mesmo assunto. Eu acho que essa que é a importância da terapia de casal. A terapia de casal é uma tentativa de acertar essa linguagem, de fazer o casal se comunicar melhor, de um entender o outro, de entender o que um espera do outro. Essa é a grande questão. Porque muitas vezes a pessoa tem vontade até de dizer, eu gostaria que você agisse dessa forma em determinadas situações e eu nem me atrevo a falar porque vai dar briga. Ou eu penso que pode dar briga isso. E às vezes a outra pessoa também tem vontade de falar para o seu cônjuge uma série de recomendações, sei lá, de discussão nesse sentido e também não diz porque fala, não vai adiantar, essa pessoa é muito cabeçuda. E de repente na terapia se descobre que os dois realmente se amam e que o que está atrapalhando essa relação são coisas pequenas demais. Coisas pequenas, coisas de interpretação e assim por diante. Aquela pessoa que está nos ouvindo e que está com dificuldade no seu relacionamento, ela tem que responder o seguinte, ela não tem que responder se eles estão com dificuldades ou não, se eles se comunicam bem ou não, ela tem que responder o seguinte, o amor que nós sentimos é forte. Ele é forte e capaz de enfrentar as adversidades que nós estamos sentindo. Então, se eles não conseguirem resolver os seus problemas sozinhos, vão procurar um médico de relacionamento, que é um terapeuta de casal. Então, ele vai reorganizar a comunicação para que eles se sintam amados um pelo outro. Ok, nós vamos para uma mensagem comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com o professor Márcio Aurélio falando hoje sobre psicanálise. Márcio Aurélio